QFS, NESARA, a maior transferência de riqueza da história da humanidade está acontecendo agora. Olá, irmãos! Uma revolução no sistema financeiro, onde foi mantido em segredo durante séculos, agora aparece um farol de esperança que chega com o NESARA. Sem mais delongas, vamos acompanhar, vejam até o final e voltem sempre. QFS, NESARA, a maior transferência de riqueza da história da humanidade está acontecendo agora. Centros de resgate do Wells Fargo, rede de serviços financeiros dos Estados Unidos e a histórica transferência de riqueza do Brasil. A maior transferência de riqueza da história da humanidade está a acontecer neste momento, e o Brasil está no epicentro desta mudança econômica sísmica. Fontes da Instituição Financeira Central do Brasil confirmam que tudo está preparado para uma revelação monumental. Os principais intervenientes assinaram acordos de confidencialidade, mas os rumores de mudanças financeiras sem precedentes estão a aumentar. A contagem regressiva começou e a elite mundial está tremendo. As ondas de choque do Zimbabue já abalaram o sistema. A introdução da moeda ZIG, apoiada pelo ouro, é um ataque total à tirania da moeda fiduciária. As obrigações do Zimbabue, apoiadas por uma reserva insondável de ouro e diamantes, estão a desencadear uma redefinição da moeda global. A ascensão da consciência financeira quântica entre no sistema financeiro quântico, QFS, o pulso digital desta nova realidade econômica. Trata-se da própria ascensão da consciência financeira, enraizada em princípios divinos. À medida que o antigo sistema se desgasta, revelando a sua corrupção e podridão, o QFS está pronto para substituí-lo. Este é um salto quântico no alinhamento da riqueza global com a justiça universal. Para facilitar a transição, o Wells Fargo assume a liderança. Ao integrar perfeitamente o QFS com os serviços financeiros existentes, posicionou-se na vanguarda desta revolução. A criação estratégica de centros de resgate em certas agências marca o fim da tirania da moeda fiduciária. As pessoas que ainda possuem notas vencidas podem trocá-las por notas nas instituições financeiras dos Estados Unidos lastreadas em ouro, um prenúncio da nova regra mundial. A presença de pessoal do tesouro e da segurança interna garante que cada transação seja examinada, mantendo a riqueza segura como nunca antes. Nesara e a aliança, o desencadeamento de uma nova era nas sombras, a Lei Nacional de Segurança e Recuperação Econômica, Nesara, está a ganhar impulso. Esta lei promete uma revisão total do sistema econômico corrupto da América, uma redistribuição revolucionária que colocará todos em condições de igualdade. Mantido em segredo durante anos, agora aparece um farol de esperança. Esta lei, combinada com as ações sem precedentes da aliança, promete um mundo onde os governos finalmente servirão os seus cidadãos. Os Chapéus Brancos, uma aliança de líderes militares globais e da Terra, estão a expurgar as forças parasitas que dominaram a humanidade. Quando estes arquitetos de controle caírem, o QFS intervirá para restaurar a ordem. A estratégia do Wells Fargo, Rede de Serviços Financeiros, é a prova de que a velha guarda está a desmoronar-se e que está a emergir um novo amanhecer financeiro. Consulta de redenção, preparando-se para o novo mundo os humanitários passarão por uma consulta crucial de resgate. durante a qual negociarão o valor das suas obrigações. A aliança, uma rede global de chapéus brancos que trabalha incansavelmente para erradicar a corrupção, convidará pessoalmente estes benfeitores. Os recibos de conservação, SKR, já estão a ser distribuídos, garantindo eletronicamente os títulos do Zin e criando uma nova elite financeira que moldará o mundo vindouro. Mas isto não é um vale-tudo. Os títulos serão resgatados, enquanto as moedas serão trocadas à taxa prevalecente pré-determinada. O sistema não pode manter o controle sobre um sistema que já lhe escapou, independentemente das tácticas que utilize. Com a VR, reavaliação, a exigir uma recalibração das moedas nacionais, as nações que procuraram escravizar outras através da batalha, pagarão agora o preço. Japão, uma força em ascensão ao Japão, que nunca fica para trás, está a preparar a sua própria iniciativa ousada. O governo metropolitano de Tóquio anunciou subsídios para a emissão de tokens de segurança, posicionando o país como um centro global de títulos digitais. Sendo uma das jurisdições de tokenização mais ativas do mundo, o Japão está a garantir um papel na próxima onda financeira. A sua adoção gradual da tecnologia blockchain irá perturbar as instituições financeiras tradicionais e acelerar a implantação do QFS. Um novo amanhecer financeiro, prepare-se ao início de uma nova era. NESARA, QFS e a ascensão da USN, nota dos Estados Unidos, anunciam um futuro onde as cadeias opressivas da moeda fiduciária não irão mais estrangular as massas. A determinação inabalável da aliança, a ousada redefinição monetária do Zimbabue e o pivô tecnológico do Japão apontam para uma verdade inegável. Chegou o momento de fazer um balanço. É hora de acordar. O aconselhamento de redenção separará o joio do trigo, recompensando aqueles que ousaram sonhar com um mundo melhor. Os centros de resgate do Wells Fargo iluminarão as profundezas sombrias da manipulação monetária. A NESARA eliminará o ponto fraco da ganância corporativa desenfreada. Ao atravessar este rubicão financeiro, a humanidade libertar-se-á finalmente do jugo da escravatura econômica. Fim das informações passadas. Fonte, Ethan White. Pela Galactic Press. As primeiras nações acreditam que existem espíritos que vêm do mundo espiritual para se manifestarem em forma humana aqui na Mãe Terra, acreditamos que eles foram enviados aqui pela fonte para testar. A nossa moral e caráter. Pois há histórias transmitidas pelos nossos antepassados sobre estranhos que pareciam precisar de ajuda, eles desafiariam os corações do nosso povo a revelar o nosso verdadeiro eu. Com esta crença tratamos os estranhos como se fossem da nossa família, não nos recusando a dar-lhes alojamento, dando-lhes a melhor comida e um lugar de honra e respeito. Pois sabíamos que esses espíritos viriam nos testar para ver se éramos adequados para sentar em conselho com nossos ancestrais falecidos no mundo espiritual. Pois as primeiras nações acreditam que existem muitos planos diferentes no mundo espiritual que correspondem ao quão evoluída é a sua alma, e vocês serão selecionados para um deles com base na forma. Como vivem a sua vida na Mãe Terra? Pois viver assim com essa crença no coração nos tornou um povo moralmente melhor, pois não queríamos nos desorar recusando ajudar um desses espíritos. Tenha cuidado ao recusar ajudar alguém que encontre você em seu caminho, pois ele pode ser um desses espíritos enviados a você pela fonte. É cozy. Fonte, Joseph White Eagle. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! Estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca chapada dos viadeiros fica próximo à Brasília e a um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui! Vitória da Luz 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 Legenda Adriana Zanotto